Música Toda a imprensa vai dizer Não se sabe pra onde, ou nem porquê Onde está tanta gente, onde o lugar não é que ninguém vai se achar Casas são tão parentes Onde escornei, buscamos sem ninguém Faltem casparadas, bojas, fechadas Sem ser feia Só quem não conhece a vida Vai perder o seu tempo procurando em vão Enquanto isso todo desapareceu Já está em cima Boa esperança boa Em tuas asas, leva-me ao céu Se a vida aqui já não está com a boa Eu quero ir lá, me encontrar uma vez Boa esperança boa Em direção do Paraná Já estou chegando a cidade de ouro Amiga, meus filhos, meus filhos vão chorar Lá em mim instante, vão se perguntar O que somos de a gente Se a casa da frente Fazer o meu corpo Sem querer acreditar O melhor que o mal tem Só o meu lugar Pelo menos a gente Sede Estarando Sua grande amor Vamos se dar conta Qual é a palavra Qual é a palavra real Como procurar a morte Suma a morte É onde está a pensar Vamos entrar Nos fontes Encontradas as férias Caio sobre novas Nossa igreja querida Já está na glória Desceçando em paz No outro és Esperando essa loa E no passado Leva-me no céu Se eu vim aqui Já nos dá Como por que o meu irmão Vem voltar com Deus Oh, a esperança boa Em essa boa amanhã Já estou chegando a cidade Oh, a linda casa Oh, a esperança boa Se a vida aqui não estará tão boa É alguém do ano Vem voltar com Deus Oh, a esperança boa Em essa boa amanhã Já estou chegando a cidade Oh, a esperança boa Oh, a esperança boa